Qual que é o próximo ponto que eu posso fazer, Rafael, para poder bater o faturamento aí de 3 mil reais com as minhas batatas? Não dá, eu só tenho uma máquina aqui para fazer um tipo de batata. Então, inovar o que você está fazendo. Por exemplo, vou falar de batata palito. Batata palito, uma coisa que a galera não percebe é que, além de ser só uma cestinha ou só uma batata no cone, essa mesma batata pode se transformar em vários tipos de pratos. Por exemplo, a batata frita palito pode se transformar em torre de batata frita, ela pode ser a batata no cone, ela pode ser a barca de batata, a batata na caixa de pizza com outras opções, a onions, frango frito, calabresa, bacon. Você pode desenhar uma fatia de batata, outra fatia de bacon, como se fosse uma pizza mesmo, mas as fatias separadinhas ali, faça um projeto mais artesanal. O que a gente faz aqui, nós chamamos de CCBA, Comércio Culinário de Batatas Artesanais. Não é só um comércio culinário, ah, eu estou aqui, estou vendendo e estou com o terror e estou vendendo mesmo. Não é só isso aí, é um projeto onde você trabalha com artesanato na culinária que você oferece. Por que comida japonesa é tão caro? Por que essas comidas orientais, você pedir um sushi ali, é tão caro? Por conta do artesanato que é oferecido. Não é só um peixe que é cortado, jogado no arroz e entregue, não. Entendeu? Não é um self-service, só pensando assim, o self-service chega lá, você se vira para montar seu prato, não. É um projeto pensado. Esses caras se dedicam em tempo, em paciência, para criar pratos artesanais, bonitos. E isso é cobrado também. O que eles fazem ali não é simplesmente pela beleza só. Tem vários segmentos por trás, tem vários pensamentos que são implementados nisso. O primeiro, por que eles fazem isso lá no Japão? O primeiro é para que a pessoa possa ter prazer na degustação. Primeiro ele come com os olhos, né? E aí, como é tão bonito o prato, a pessoa não come desesperadamente, comendo, 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 comendo. Desesperadamente. E aí, o que acontece? A pessoa come mais devagar. Comendo mais devagar, e para poder ludibriar-se ali com aquele prato, ele tende a comer de forma mais lenta. Ele come mais devagar e assiste mais o prato que está ali. Ou seja, comendo mais devagar, automaticamente você vai comer menos. Então, existe um pensamento de saúde também, que os caras já tiveram ali. Para quê? O cara come menos, come mais devagar, para criar mais suco gasto, e ter uma queima do alimento com mais rapidez. E também o cara fica mais saudável, reduzindo aí a possibilidade de uma obesidade na vida dessa pessoa. Então, tudo isso foi pensado por trás. Qual que é a segunda coisa? É o artesanato. É uma arte que é oferecida ali em cima daquele produto. E essa arte, ela também é colocada em cash. Essa arte é cobrada também. Não é só pela degustação, pensamento de saúde, mas também porque é um produto mais bonito, ele pode ser cobrado mais caro também. Beleza? Então, esses pensamentos têm que ser implementados na sua batataria, nos pratos que você oferece. Então, a partir de hoje, o que é o pensamento para você aumentar a sua lucratividade, começar a bater aí acima de 3 mil reais de faturamento? É implementar uma inovação no próprio prato que você está oferecendo. É inovar aquilo que você está colocando no mercado. De todas as artes. Tanto na produção, inovar na entrega para o cliente, na forma desse cliente degustar. Tchau. Tchau.